Por que será que eu não tenho sorte no amor, mas tenho no azar? Faz tempo que eu tento me esforço pra esquivar, mas sempre me pega Feito flecha que acerta, perfura, machuca e não sai Usa algembra e prende na cama e faz o que faz Delinquente, finge mente que nem sente Injusta, só me usa Me trata como qualquer beijo esquina de rua E o fome é que eu gosto desse amor fela da puta Injusta, só me usa Me trata como qualquer beijo esquina de rua E o fome é que eu gosto desse amor fela da puta Então me usa Por que será que eu não tenho sorte no amor, mas tenho no azar? Faz tempo que eu tento me esforço pra esquivar, mas sempre me pega Feito flecha que acerta, perfura, machuca e não sai Nem usa algema, nem prende na cama e faz o que faz Delinquente, finge mente que nem sente Injusta, só me usa Me trata como qualquer beijo esquina de rua E o fome é que eu gosto desse amor fela da puta Injusta, só me usa Me trata como qualquer beijo esquina de rua E o fome é que eu gosto desse amor fela da puta Injusta, só me usa Me trata como qualquer beijo esquina de rua E o fome é que eu gosto desse amor fela da puta Então me usa Então me usa Então me usa Então me usa Meu Deus